Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu tô trouxendo aqui sim, comigo tá tudo ótimo, mas eu quero compartilhar com vocês aqui, na verdade esse vídeo é uma continuação da aula anterior do curso de Marketing para Jogos Digitais, pra você que não só quer desenvolver, mas que quer fazer com que o seu jogo seja de sucesso, um jogo que dê certo, que dê muito bom, nem não ruim, tá ok? Gente, é o seguinte, eu tinha comentado na aula passada dos influenciadores que era o melhor caminho hoje, né? Hoje, porque sabe como é que é? A coisa é mutante, né? Hoje é o melhor caminho sim, sem dúvida, dos influenciadores, eu consigo ver eles até a médio e longo prazo como a melhor opção pra fazer o seu jogo não só ser conhecido, mas ter engajamento e com isso obviamente bombar, né? Eu tinha comentado dos porquês, porém eu senti a necessidade de fazer um novo vídeo pra poder complementar o assunto. O que acontece? O influenciador, e aí você tem que ter um filtro muito bem resumido, tá? Bem resolvido, na realidade. Não basta ele ter só milhões de inscritos, milhões de seguidores, tá? Quando você for compartilhar, quando você for, na realidade, compartilhar não, quando você for pagar ou fazer uma parceria para que o seu jogo seja analisado, para que ele seja jogado, que ganha um vídeo de gameplay aí num canal, aí de um influenciador digital aí, de um BR, ou enfim, ou gringo também, independe, verifica qual é o perfil dos inscritos dele. Pede pra ele te mandar, porque, assim, a imagem do analítico sobre a idade, a faixa etária, o perfil do público, se o perfil do público, normalmente ele já deve, normalmente, todo influenciador digital, quando ele já chega num certo nível aí, com mais de 100 mil inscritos adiante, ele já tem meio que um... ele sabe, ele conhece o público dele, ele sabe não só a idade, ele sabe as preferências, os tipos de jogos que eles gostam, porque, se você, por exemplo, imagina o seguinte, você que vai fazer um jogo de estratégia, um exemplo, vai, no estilo Candy Crush, aí você pede pro cara fazer um gameplay de um canal que ele foca mais em Minecraft, vai dar ruim, né? Não vai, não vai assistir muito efeito. Ou um canal, por exemplo, que todo dia o cara tá jogando um jogo diferente, você tem que ponderar se, de repente, isso não vai comprometer o engajamento, ou, na verdade, a abrangência, porque a gente tá falando de abrangir, quanto maior... Inclusive, quando você vai desenvolver um jogo, como eu já disse, você não pesquisa só o público, você pesquisa a plataforma, de repente, um jogo 2D, pra mobile, alcança um número maior e por aí vai, enfim, você vai fazer todo um filtro, uma peneira, que, inclusive, é ensinada nas aulas anteriores dessa playlist aqui do curso de marketing de jogos, ok? O fato é o seguinte, o influenciador, da mesma forma que você filtra o público, a plataforma e o tipo de jogo que você vai desenvolver antes de pensar em criar qualquer coisa, você também vai ter que fazer a mesma coisa, filtrar em relação aos influenciadores. Às vezes, compensa mais você pegar, como eu já disse, pequenos influenciadores digitais, aqueles, às vezes, que tem 10, 20, 30 mil, 50 mil seguidores, mas que fazem gameplay de jogos que vai ser o seu público. Imagina, por exemplo, um influenciador que só faz gameplay de jogos que tem lá 50 mil inscritos, todo vídeo dele tem essa média de 5, 10 mil inscritos, por exemplo, mas todo mundo, todo gameplay que ele faz é de jogos no estilo do que você criou. De repente, jogos no estilo top-down action, no estilo arcade space shooter, ou no estilo, sei lá, free fire e por aí vai. Ou seja, quer dizer, e você tem que procurar verificar o engajamento, o número de perguntas, comentários que deixam nos vídeos que ele cria, sabe? O Instagram dele, quantos que segue, se o pessoal tem muita interação com ele ou não. Porque quanto maior o pessoal tiver interação com ele, quanto maior o pessoal foi engajado com esse influenciador, mais vai ser uma boa. E quanto mais ele estiver alinhado com o seu tipo de jogo, no sentido de o conteúdo do canal dele estiver próximo, alinhado com o seu tipo de jogo que você desenvolveu, melhor vai ser pra você. Você entendeu? Tá captando a mensagem? Então, porque não adianta, de repente, você faz um jogo aí no estilo, sei lá, a plataforma Adventure, tipo Mario Bros, vai. E o canal do cara só foca em jogos como, sei lá, Resident Evil, Free Fire, PUBG, Fortnite, entre outros mais. Aí vai dar ruim, né? Você tá entendendo? Então, porque são públicos diferentes. Não é só o cara ter 10 milhões de inscritos, 100 milhões, 1 bilhão, mas é esse público seu, o público que vai gostar de jogar o seu tipo de jogo. Então, tudo isso tem que estar lá logo no começo. Você não vai fazer isso após ter terminado o seu jogo. Você vai fazer isso antes de começar a desenvolver o seu jogo. Isso faz parte da pesquisa. Pesquisa é tudo, gente. Se você não faz uma pesquisa de mercado, de público, de plataforma, tipos de jogos que estão em alta, engajamento, influenciadores digitais, vai dar muito ruim pra você se você não fizer toda essa pesquisa primeiramente. Por que você acha? Jogos mesmo, grandes jogos, como, por exemplo, o Free Fire e o PUBG, eles trabalharam pesquisando 4 a 5 anos. Você sabe o que é 4 a 5 anos? E assim, eu, por exemplo, tenho contato com vários estúdios de jogos. Galera, a galera, assim, pode ser o jogo mais simples do mundo. Eles fazem pesquisa primeiro. Antes de começar a desenvolver aquele jogo, eles fazem pesquisa primeiro. E você tem que ser a mesma coisa. Você que é um desenvolvido independente, se você não quer que dê ruim, pesquisa primeiro. Antes de sequer ligar o computador. Tá entendendo? Capitou a mensagem? Então, assim, procura mapear pelo menos uns 30 influenciadores digitais. Desde os pequenos até os grandes. Pega só uns 4 ou 5 grandes para você mapear. Cria o perfil, documenta tudo bonitinho. E procura ver qual é que é mais alinhado com o tipo de jogo que você pretende desenvolver. Ah, Eduardo, eu vou fazer um jogo de esporte, sei lá, no estilo tênis. Tudo bem. Verifica quais são os influenciadores digitais que fazem gameplay e game análise de jogos de esporte. Não precisa ser necessariamente tênis, mas jogos de esporte. Ah, eu vou fazer para mobile. Ótimo, então procura verificar de preferência influenciadores que fazem jogos para mobile. Entendeu? Capitou a mensagem? Então, assim, porque dessa forma você vai evitar ter uma desventura. Grupos de Facebook? Não aconselho. Acho que é perca de tempo, tá? Bem como também, aí você fala, ah, de repente eu vou fazer uma campanha no TikTok. Pode rolar, pode rolar. Eu acho que dá para alinhar com o TikTok, entendeu? Dá para alinhar com o Instagram, tá ok? Então, assim, mas como eu já disse, se você quer ter uma abrangência, se você quer impulsionar o seu jogo, tem que ser influenciadores digitais. Tá bom, gente? Fica à vontade para deixar comentários, dúvidas e sugestões aqui abaixo. Não esquece de se inscrever no canal, bem como de compartilhar nas suas redes sociais, tá ok? Até mais!